Compensações, fábula de Gilberto de Andrade. Pela estrada de Macadami, volta do pasto um burro a passo lento, sofrendo o triste vexame de ser burro, ser filho de jumento. Em certo instante, imponente, garboso e vibrante, eis passa pelo burro e o cobro de poeira, um lindo automóvel em doida carreira. Empoeirado e humilhado, o burro segue de mansinho seu caminho. No fim da estrada, logo na entrada da vila, encostado a um casebre abandonado, está o auto parado e vazio, em volta ninguém. O burro fica também naquele plácido recanto a cismar e a invejar o automóvel feliz que corre tanto. Mas, sem que se saiba como, vastas e tredas labaredas em grande assomo invadem o casebre, de repente devorando tudo. O burro afasta-se prudente, o pavor a bailar nos olhos do veludo. Mas o alto que não se move, sem ter alguém que o possa dirigir, não pôde fugir nem se defender. E ali ficou e o fogo o devorou. Então o burro pensou na vantagem de ser burro e poder andar, sem precisar de ninguém para o conduzir. E num relincho demorado, bem gozado, depois a rir. Depois, esse burro, que apesar de burro, possuía, certo que de ironia, pensou de certo também. Quantos homens existem correndo e vencendo pela vida além, como os autos guiados e manobrados pela mão de alguém. E aí E aí E aí